O secretário de saúde, Carlos Lula, fez um balanço sobre o esquema de distribuição das vacinas contra a covid-19 e os próximos passos para a imunização. A previsão é de que, até hoje, todas as 19 regionais recebam as doses da vacina, totalizando os 217 municípios maranhenses. Carlos Lula explicou que foram distribuídas apenas as vacinas para a primeira dose. A gente fez a guarda da segunda dose. Isso quer dizer que, daqui a três semanas, a gente vai fazer outro processo de distribuição para os municípios. Essa foi a estratégia que a gente adotou, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde. Apenas três estados na federação resolveram já fazer a entrega das duas doses. Por quê? Porque a gente tem o receio de, eventualmente, o município fazer, em vez de aguardar a segunda dose, tentar imunizar o mau número de pessoas. E isso é um risco, porque a gente não tem certeza se, daqui a três semanas, a gente vai ter seis milhões de doses novamente. Se isso não acontecer, a gente vai ter desperdiçado as doses que a gente aplicou, porque a gente precisa dessa janela para ter eficácia a vacina. O secretário explicou ainda que os profissionais de saúde estão sendo capacitados durante toda a semana, de forma online, para a aplicação correta da imunização. Mas Carlos Lula disse também que, por enquanto, apenas alguns grupos serão vacinados, já que a quantidade de vacinas enviadas pelo governo federal não é suficiente para ser aplicada em toda a população. Essa quantidade é insuficiente. Ela busca apenas idosos em instituição de longa permanência. As pessoas não entendem o que é isso. São idosos em asilo, em abrigo. Então, são poucos no estado, um pouco mais de duas centenas. Deficientes também nessa situação. Indígenas aldeados. Portanto, a indígena não é indígena que já vive na zona urbana, é indígena que ainda vive lá na aldeia, de maneira coletiva. E profissionais de saúde, mas apenas um terço dos profissionais de saúde. Não são todos. São apenas aqueles envolvidos diretamente no combate à pandemia. A preocupação agora é com o entrave diplomático que vem dificultando a aquisição de mais vacinas. Por isso, é imprescindível manter os cuidados, como o uso de máscara e distanciamento social, até que a vacinação chegue para todos os públicos. Enquanto não houver boa parte da população brasileira vacinada, pelo menos 5 milhões de maranhenses vacinados contra a covid-19, a gente não vai ter como deixar de manter distanciamento, higiene das mãos e uso de máscara. Isso a gente ainda vai, provavelmente, conviver até o final do ano. Então, as medidas de restrição permanecem, mesmo com a vacinação iniciada. E aí E aí E aí